E o que aconteceu com ele? Procuramos o corpo por semanas. No fim, nos fizeram parar e ele foi declarado desaparecido. Por que ele caça os Ghosts? A Federação achou ele antes. Seja lá o que fizeram, se puderam virar ele, podem virar qualquer um. E um Ghost não vai parar até completar a missão. Então encontre-o antes que ele nos encontre. Exatamente. Tem um cara em Caracas que sabe onde ele dorme. Victor Ramos. Ele lidera o P&D da Federação. Poucos homens se aproximam o suficiente para chamá-lo de amigo. Ramos é um deles. Para encontrar Horde. Vamos voltar para Caracas, onde tudo começou. Ele está sendo pontual. Hora de ganhar a máscara. Lá está o alvo. Helicóptero pousando. Confirme a identificação. Skatron, aqui é o 6-2. Prepare-se para receber o vídeo. Copie, líder. Recebendo transmissão. Filtrando o sinal. Recebendo conexão. Alvo confirmado. Missão liberada. Copiado, Skatron. Cambio e desligo. Arme e os lançadores energéticos para quedas para extração. Desmare a corda, garoto. Desmare a corda, garoto. Engage. Três, dois, um. Soltar. Borda segura. Vamos descer. Inimigos abaixo. As luzes de dentro vão manter ele cegos. Cara na mesa. Acaba com ele. Ótimo. Vire à direita. Vamos cuidar dos outros dois. Com você, garoto. Alvos mortos. Estamos limpos. Para o próximo andar. Mais inimigos abaixo. Não atirem. Temos três na mesa de pôquer aqui. À esquerda. Um na cozinha. Um a caminho. Esquerda. Cozinha primeiro. Espere até ele chegar na cozinha. Acerte os dois. Estamos com você. Movimentação no centro. Certo. Detone esses caras. Limpo. Continue andando. Não. O centro de controle é neste andar. Sistema de energia atrás. Vamos. 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 Vamos a caminho, termine! Termine ou se esconde! Rápido, escóndase no quarto! Ah, talvez vayamos na mão baixada! Ojalá pudiera acompanharle! Há muitas revas boas por lá! Váyase antes! Quem se vai enterar? E se nos pillan? Não nos pillarão! Confia em mim! Ok, vamos! Eva! Deberíamos perguntar a Eduardo se vai vir! Estás louco? Está de patrulha agora mesmo! Ah, seguro que se encontra na forma de liberarse de ella! Tu, amigo, no das más que problemas! Que? Espere eles irem embora! Vamos para as guardas e engatar! Engate nas portas! Apague as luzes! Lindo! Dois na atacada esquerda! Desça e acabe com eles! Alvo eliminado! Tem um logo abaixo! Por cima dele! Vamos em silêncio! Certo! Acabe com ele! Ah! 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 Quem beat. Ai-no! By Лis... Bomраçãoочante... Vamos lá, espere! Parece que o treinamento do Elias valeu a pena. Direita limpa. Hesh, responda. Elevadores principais desligados, secundários ativos. Confiei, apelodo. Os fogos artificiales se veem mais arrechos sem luz? Grupo grande, vamos precisar, surpreendemos. Acerte a TV. Escrita. Não, acerte a TV. Os grupos estão nos acertos. Por allá, por allá! Allá estão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Prendem essa luz, já! Por allá, por allá! Vá! Vá! Verifiquem os cantos. Limpo. Destruboscópios apagados, por aqui. Hesh, estamos entrando pela esquina nordeste. Entendido. Estou quase na sala de controle. Vai ajudar o Hesh. Eu engato as cordas. desligue a energia dos elevadores. Parece que temos companhia. Lá tem eles. Hora de melhorar. de novo. Volta aqui! É, vamos proibir a posição melhor, Vê, vamos proibir a posição melhor! Queira e vai acertar a posição melhor! Posiciona! Tchau, tchau. Alvo eliminado. Me dá suas cargas extras que eu cubro a nossa saída. Engate nas cordas. Precisamos ir. Vai, engata. Estarei logo atrás. Lá vem eles. Vai logo, rei! Ative lá. Ative lá. Ative lá. Precisamos entrar agora. Temos que chegar na hora deles. Mexa-se, mexa-se. Avance! Não podemos deixar vamos fugir. Não vai, continuem avançando. Vá, continuem avançando. Vamos lá. 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 Vamos lá.